Sexta-feira, 25 de junho de 2021. A boa, ou nem tão boa de hoje, é que uma nova booker da WWE concedeu entrevista e destacou que a empresa não exige que você conheça nada sobre o wrestling. A parte ruim é que isso acabou gerando a demissão dela. Eu sou o Menino Tanaka e esse é o Rádio de Pilha Driver trazendo informações e conhecimento sobre o wrestling pra você. Você confiaria o poder criativo da sua empresa em alguém que assiste Raw e SmackDown todas as semanas? Aparentemente, pra Vince McMahon, a resposta é não. Já há algum tempo existe uma discussão a respeito desse tema pela comunidade porque a WWE dá uma clara preferência por contratar escritores e pessoas para a produção que nunca tiveram envolvimento prévio com o wrestling. Esse tema acabou voltando à tona após uma entrevista concedida por Kenneth Mobley para o podcast Asian Not Asian. Kenneth foi contratada há pouco tempo para ser escritora da empresa mas ela na realidade atuava na área de stand-up comedy tendo aparecido no The Tonight Show, na Vice e na NBC. Na entrevista, ela comentou, abre aspas, Sim, fui contratada recentemente pela WWE. Dadas as coisas que se sabe sobre mim, a minha vida inteira e o que eu ando fazendo é realmente uma surpresa pra todo mundo, inclusive pra mim. Eles não exigiram que eu soubesse qualquer coisa sobre o wrestling mas como eu tenho um passado na produção de filmes e escrevendo comédias eles chegaram em mim e disseram Perfeito, pode se juntar a gente. Eu estou no time do Monday Night Raw. Tem o Monday Night Raw e o Friday Night SmackDown. E as pessoas que eu sei que estão no show são o Bob que se chama Bob Ashley ou Bob Lashley e eu realmente deveria saber disso que é um cara negro gigantesco. Ele e o grupo dele são chamados, ou pelo menos eram chamados até o ano passado de Hurt Business. Eles usam ternos e se portam como Nós somos os caras. Fecha aspas. E enquanto esse roteiro tava ficando pronto e a gente preparava pra uma certa coisa a WWE acabou demitindo a Kennes. O Nick Khan introduziu mais uma jornada de demissões ao colocá-la pra fora e expressar como motivo uma preocupação interna não necessariamente as reações negativas do povo. Inclusive, amanhã, ou se tratar de uma história em andamento a gente vai trazer a lista com os demitidos da WWE. Nesse momento nós já temos alguns nomes mas amanhã, às 11 da manhã, vamos passar um panorama completo. E eu quero convidar você pra dar uma passadinha nos comentários do YouTube pra debater esse tema da escritora comigo. Pra você, precisa ou não precisa ter experiência com wrestling para trabalhar com wrestling? Corre na seção de comentários aí. Esse é o Rádio de Pilha Driver e eu volto a qualquer momento na sua plataforma preferida com mais informações.